Quer comprar camisas personalizadas de times da Europa e nacional? Você só encontra na loja virtual Manto FC E usando o código Drico15 você recebe 15% de desconto na sua compra Você pode falar com eles pelo site e pelo WhatsApp Formas de pagamento, cartão de crédito, pago seguro e depósito bancário Link na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, o primeiro dia aí do vlog do dia 7 na sexta-feira da Brasil Game Cup Lá no Rio de Janeiro com youtubers, teve matéria na Globo A gente falou com os jogadores aí do Dulce Arense, Luiz Ricardo Gravamos lá com a Globo, muito bacana, muito zoeira com a galera E essa é a primeira vez que eu estou gravando vlog aqui no canal Se tiver meio escuro ou áudio meio baixo, me desculpe aí galera Vamos ver se a gente bate mil likes aí pra eu soltar o vídeo do segundo dia e o terceiro dia, mano Se você é novo já se inscreve no canal, curte bastante o vídeo aí Deixa aquele likezão, comentário aí pra gente saber E é nóis, mano, tamo junto E é nóis, mano, tamo junto E é nóis, mano, tamo junto E aí, rapaziada, já estou aqui com o Digo aqui no Rio de Janeiro, chegamos a viagem cansativa, a gente ia chegar aqui mais ou menos 8 e meia da manhã e agora é 11 e 54 da manhã, estou morto aqui, mas a gente vai lá para VGC, chegar ali na hospedagem, tomar aquela ducha, uma multidão de gente aqui, E aí, Digão, está cansado? Dá para ir para o Panamá, galera, com esse tempo, vamos esperar agora o Varelão da Crocodilo Games aí, para a gente seguir viagem e chegar no nosso destino, estamos juntos. E aí, rapaziada, estamos aqui agora, olha aqui quem está aqui no nosso lado. Varela Games da Crocodilo Games, veio pegar os dois que vieram andando no pack só, mano. Rapaz, mano, não deu nada contra a Carioca da Mosca, só para dar informação não, não, mano, se a gente ficar rodando aqui meia hora aqui, velho, modou no ombro, velho, acho que nem vou para o evento, hein, galera. Brincadeira, mano, o Varelão aqui da Crocodilo Games aqui, buscou eu e o Digão da Massa aqui, a gente vai lá para a hospedagem tomar aquele banho, né, mano, dormir lá do lado de um boliviano, mano. Não, calma aí, agora a gente vai pegar o Crocodilo, rapaz, lá no aeroporto. Vai buscar o Crocodilo agora? Então demorou, mano, vamos buscar o Crocodilo da Crocodilo Games. Tamo junto, galera, a gente vai voltar lá com mais uns videozinhos aí direto da feira. A câmera do Draco filme 4K, tá fodendo, mano. Rapaziada, a gente já tá chegando aqui, vamos buscar o Crocodilo Games aqui, mano, hoje a gente consegue encontrar o Crocodilo aqui. A gente tá procurando o Crocodilo Games aqui, não sei se a gente vai achar ele fácil. A gente tem que procurar um careca gordo, tá ligado? A gente tem que procurar o Crocodilo Games aqui, mano. Vocês vão desabir, galera. Esse cara tá mais perdido que segue um Tiroteio aí, galera. Tá embaçado de encontrar aqui o Crocodilo. Estou procurando um careca gordo aqui, mas não acho. Rapaziada, acabamos de encontrar aqui o Juninho BH, o Crocodilo Games e o Lu aqui, mano. Tudo bem, mano? Um salve aí para a rapaziada. Demorou bastante. Demorou, cara. Estava falo demais o Juninho. Estou de blues em Curitiba. Vamos ver se a gente acha um careca aqui meio gordinho assim, estilo Brico Gamer. Ele veio de boné, foi difícil encontrar. E aí, rapaziada. Acabei de chegar aqui no hotel aqui, mano. Aqui é uma TV aqui para a gente jogar o Champions aí nesse final de semana. Lugar bem da hora, ó. Duas camas aqui. Vou ficar hospedado aqui com o Digão da Massa, ar-condicionado da hora. Olha a vista aqui, mano. Aqui no Rio de Janeiro. O Varelão foi buscar a gente lá. Queria agradecer ao Marcelo aí da Sportflix, a todo mundo aí que me ajudou a patrocinar e para eu poder estar aqui me proporcionando esse momento. Bem da hora mesmo. Estou muito feliz. Vamos para o evento daqui a pouquinho. Estamos aqui no Rio de Janeiro, né, mano? O Digão da Massa já está tomando aquela ducha ali. O Mu também está aí com a gente. O Mu, o crocodilo. Eles estão hospedados ali no outro apartamento. Uma geladeirinha aqui para a gente tomar uma coquinha e tal. Vai ser bacana, galera. Vai ser bacana nos estar aqui no Rio de Janeiro na BGC. E você que estiver lá, vai fazer o prazer aí, ter o prazer de estar com vocês lá também. Tirar aquela foto, dar aquele autógrafo lá. E é nóis. Salvamos, né, garotinho? Quando o Gricão vai tomar um banho, mano, que a viagem foi longa, mano. Era para a gente chegar 8h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro e a gente chegou 11h30. A gente marcou. Era 8h30 da manhã... Era 2h30 da manhã a gente saiu. E aí o destino era para a gente chegar mais ou menos umas 8h30. Chegamos 11h30, velho, mas fazer o que, né, galera? Acontece, mas vai ser muito bacana aí. Isso não vai impedir a gente de ficar feliz aí com a galera lá com a rapaziada. E vambora. E aí, rapaziada, já estamos aqui no evento aqui da BGC. Está bem movimentado já, ó. Vou dar uma filmada aqui para vocês verem. Tem bastante gente, o pessoal tudo chegando aí. O Juninho e o Marcelo da Sportflix também já estão aqui. Vamos ver se a gente consegue achar eles. Parece que eles estão jogando FIFA lá com os jogadores do Botafogo, velho. Vai ser massa pra caramba, hein? Aqui, ó, um palco aqui da BGC onde vai rolar os campeonatos. Tudo que tiver aí no dia a dia, vinte para fazer, eu vou filmar aqui e vou mostrar para vocês. Já achei aqui o Juninho e o Digão da Massa aqui, ó. E aí, Dricão! E aí, Juninho, beleza, Marcio? Todo mundo aqui, ó, o Marcelão ali, ó. Está jogando uma... Jogando uma partidinha aqui com o Digão da Massa. Quanto é essa pelada aí, mano? Certo, mano? Contou o Necroz, essa velocidade! Contou o Necroz, mano? Trinta e três de pace. Trinta e três de pace é brincadeira, né, mano? Entender com o Necroz não dá, velho. Vai tirar, vai tirar as contas. Vamos ver essa falta linda aqui, ó. Olha, olha! Juninho! Segura a sua onda aí, Juninho. Segura a sua onda aí, Juninho. Segura essa pete aí, velho. Você aqui, você joga? Ah, tô bem. Tô bem. Tô bem, galera. Tô bem. 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 Os caras vão desafiar nós aqui, ó. Os jogadores do Botafogo, não sei, velho. Vamos pra cima dos caras, velho. No profissional, no neatball, os caras é linha. Tem algum para pancar, meu irmão. Devagar, também, meu irmão. Vamos pra cima aqui, velho. Devagar. Esquema tático preferido, Dudu. Qual são os esquemas táticos preferidos, Dudu? Luz de carro na lateral, Luz de carro do virtual Faz tempo, pelo menos no videogame Pelo menos você volta no videogame Aqui tem a maldição da lateral direita ou não tem? Aqui podemos ser treinador É, aqui você é mano Você pode jogar em qualquer posição aqui 4, 2, 3, 2 e o que? O que é isso? Não falei nada, não falei nada Vamos lá, bola rolando Começa o jogo, lá vai Vamos virado 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 O Sasaki vai perder O outro Dudu galera Dudu 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 Olha o gol Olha o gol Dudu, o que você achou de jogar com o nosso jogador aí, o nosso top player Rodrigo Araújo aí? O que você achou do cara? Aí ali o jogador joga muito Tem gol grande o jogueador Eu não joga muito bom Chico com o PS Mas joga muito Trás da meta Trás da meta Mas tem que jogar online, as vezes cai a conexão em frente dificilmente perde uma partida ali Legal, legal, vou acompanhá-la agora Não quero enfrentá-la outra vez, fora daqui Queria pedir pra você mandar um abraço pro meu amigo que é Botafoguense Aí o Elton Luigi, ele é pensado seu Elton? Elton Luigi Aí Elton Luigi, um abraço irmão, gratidão Tamo junto Vem que a bola aguenta meu irmão Tamo junto, aquele abraço Obrigado Bruno, tamo junto Graças Essa bomba eu a dedico A toda a minha gente de Puerto Rico A a família Fontané Allá em Coupe Alto E o Mejia em Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para sempre Provocático A casa Deve Cynthia Téls Bó Doa Bó Lá Lá E aí, o que você tem a dizer aí que acabou com os caras aí, mano? Pessoal é embaçado, pô, tá bom pra mim só me jogar, hein? Tava meio machucado e deu pra ver muito bem, né? Parece que confundiu sozinho com a bola, velho! Embaçado e aí, Vigão, mano? Não, não é que eu confundi, já tava cansado, né? Ontem, antes de ir pra cá, joguei, né? Corri bastante, tá vendo? Eu tava já meio cansado, entendeu? Já aconteceu assim aí, então... É nóis, galera! Vamos andar mais pela feira aqui! Vai ter aumento de um grid também aí pra gente tirar foto da autónoma Só dar uma passadinha lá, que é nóis! Chegou mais um integrante aqui, ó, da Sportfix, o Michelzinho aqui Campeão da Hero League, e aí, mano? Tudo tranquilo? Tranquilo! Ele já é aqui de casa, né? Já tá no Rio aqui, a gente tá invadindo a praia do nosso humano aqui E aí? E aí? E aí? E aí, Vigão, demorou pra chegar hoje? Cara, demorei umas horinhas aí, era pra chegar aqui naquela zona e cheguei pelas três e vinte E aí, rapaziada? Um grande crocodilo game, sabe, que é pra gente? Tô aqui, tentei desafiar hoje, grande trick game E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um monstrão, velho! Grande drago aqui! E aí? Como foi de viagem? Tranquilo, viagem tranquilo, nunca vi um voo tão pontual, cara! Tava lá meio de vinte e seis pra decolar, exatamente no vinte e seis, tava decolando! E aí? E aí? Eu não pode dizer o mesmo da minha viagem, era pra chegar a... Foi pronto, não? Mano! Foi bem pontual! Era pra chegar oito e nem, a gente chegou onze e trinta e cinco, assim, galera! Bem foco assim lá atrás! E aí? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo! E aí? E aí, rapaziada? Tô aqui com um grande muro, prova aí, velho! E aí? Um parque de viagem, pô! Essa câmera aqui, gente! Eu acordei um pouco às seis e meia de amanhã, pra pegar o gol na sua! Cheguei e era nove e dez, nove e quinze! Atrazei e perdi o voo Aí fui pegar o voo das 11 e cheguei de voo Fui no hotel e fiz a minha mala, esqueci o aeroporto Mano, que dia desgracido Mas hoje foi o dia, cara, os caras também vão pular Todo mundo, a Pico perdeu o voo e sei lá, a próxima vez na estrada Mano, hoje está a tarde com o vento, já tiramos algumas fotos Amanhã vai pular Valeu Lu, estamos juntos Joga do que, joga do que? Lateral e volante Lateral e volante Chegou ameaçando o cara É Eu sei que você ia falar que joga de zagueiro Não, pra entrar de zagueiro Eu tenho DVD do Drico lá, só com os melhores momentos Ele vai te passar Mas aí, Crocô, quanto de físico? Quanto de físico, Crocô, na cartinha? 93 Mas e a corrida? 22 Não, 22, mas eu coloquei uma cartinha do que? De mais 10 De mais 10 22 De mais 10 Aqui está 10 Qual que é a sua? Vai, mano É um time que joga vários 10, tá ligado? Vários meses Tem um pensador na rua Ô, senhora Pico, você tem alguma coisa contra? Alguém usa a camisa número 10? Eu tiro a 19 A 19? O que é isso, cara? Eu sei que você escolheu a 24 Não, eu dei beleza, 19 Do Tottenham Hotspur Espero ganhar a minha Tá, Martial? Ó, ele mandou uma panetada aqui Não sei horrível aqui, ô Martial O que ele espera é ganhar Ganhar aquela camisa amarela Da esporte de revista Galera, um presente inédito aqui Ih, mano, ó Tô até emocionado aqui Você acha que ele aí, mano? Pode falar, Mou, pode falar Mano, eu preciso... é um negócio Por trás é um coração, né? É gravacinho Fim pra você, meu amigo Ó, inédito, mano Aqui, ó Inédito Você não vai ver em canal nenhum, mano Só no canal Vico Ganho Galera Um momento muito importante aqui, ó Na vida dos dois aqui Felicidades, aí é o casal, hein? Ó, deixa eu dar uma focada aqui, mano Olha o super namorado, obrigado Meu Deus Como é que é, Dracão? Eu tô com ciúmes Como é que é, Dracão? Eu tô com ciúmes Tem o número de uma macumbia, né? Vou dar pra minha namorada me dar, né? Galera, vou apresentar pra vocês aqui uma... Uma simples bandeja, né, mano? Uma simples bandeja aí, né, Marcelo? Coisa linda, isso aqui mudou a vida da Esporte Flix, hein? Graça o moleque lá Muito bonito, pessoalmente Vou ter que fazer uma réplica disso aqui Que eu falei com ele Porque esse aqui é... É Esporte Flix É Esporte Flix É Esporte Flix É, é Esporte Flix Rapaz, tem que fazer duas Vou ficar na empresa Maravilha, cara Aqui, ó Presente que o Rafa me deu Obrigado, mano Cara, eu queria muito Prato de pôr no chão Cara, eu queria servir salgadinho pra galera É um simples prato, né, velho? Vamos encher de salgadinho Porque eu vim lá, mano Olha, Fincão, nessas horas a gente só pensa em comer, né, velho? Não, cara, nessas horas aí a gente... não E eu pensei assim, ó Essa bandeja dá pra cortar um salgadinho Aí já pega já... Uma energia? Uma água ali Uma aguinha Não, dá pra fazer até uma divulgação E aí, rapaziada Olha quem tá com a gente aqui, o Rafa Só para... nosso... O que é isso? Pô, vai em curtir pra gente não ir aqui, velho Mas agora tá no parceiro, mano Mas continua sendo nosso parceiro aqui, velho Você viu, sim No ano que o Flamengo foi fechado aqui, viu? Pô, o Brasil tá aqui na região de Recife De correda, a gente pode ver Eles não tomaram o time da galera No mesmo ano Sem nada, a gente tá aqui no Brasileiro A gente tá aqui no Brasileiro A gente tava numa mesa, né, pô A gente tava numa mesa, né, pô A gente tava no Brasil, chega lá e não consegue Tamo junto, Rafa Não vai usar uma pratinha ali só pra salgadinho mesmo, madrinha Ah, cara Vou levar aqui no Brasileiro Vou levar aqui no Brasileiro Joga muito Só salgadinho a gente pô Nossa, a maior parte, mano É o maior parte É o que é isso, mano É o que é isso, mano Olha, isso aqui é um olhar de serenidade De quem acabou de tomar uma Skoll Olha só Não deve não, mano, você é louco Tô vendo um evento Não, mas... Veja uma particularidade Mas a gente sabe que na sua mente tá pedindo, né, um Skoll Você que tá conversando essa piada aí, Roswell Mentira, mentira Boa noite, tio Não faz as coisas não Não faz as coisas não, né, Júlio 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 Tá ligado Ô, galera Vai rolar aqui uma história inédita aqui do gol do Afinco aqui com o grande mestre Crocodilo Vint Vamo lá O Afinco dominou a bola, não tinha ninguém atrás dele Ele podia ir correndo de frente Mas ele dominou e já veio de costas Aí pegou a Júlio Aí pegou a Júlio Fultou tudo torto a bola entrou Que jogou o goleiro Aí Foi assim, ó, Trico Ó, como é que foi, ó Eu tava, né, na linha de fundo Aí beleza Aí eu recebi Aí eu fui pro meio, né Vibrei um, daí eu sou ligeiro, cara Eu já passei e já trouxe ele Aí eu passei Aí, tipo, tinha muita gente aqui, né Um goleiro, dois, dois, três Aí eu fui pro meio, eu ia tocar Puxei pra esse lado pra cantar Por isso que eu pensei Meu Deus Aí puxei pra esse lado Aí o Crocodilo 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 Aí eu vi pro pro meio Tem uma Nossa E a comemoração E a comemoração Aí aqui, ó Pesadancinha E o esquila E aí, galera Tô aqui com o Juninho! Ah, ninguém vai me enxergar não Tô preto, velho Tô na escura Eu não sei se vocês estão enxergando aí Mas é o Juninho! É eu Finalzinho do primeiro dia aí Delícia amanhã Tem mais E o pezinho, tá doendo? Falando não Falando não Andamos 16km lá dentro Porque eu deixei o HUNIT da Nike aberto Mano, estou mancando aqui, a gente saiu na Globo, a gente está feliz. Primeiro dia finalizando, estamos indo lá para o hotel, agora tomar aquele banho, jogar aquele 2 contra 2 lá. O pior é que o Croco fez um desafio lá, vamos jogar 2 contra 2, valendo o bumbum. Aí o Afinco, mas eu só perco, aí não dá, né papai? Tipo isso. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né?